2017 foi um ano de grandes desafios para todos nós, mas também foi um ano de conquistas importantes e eu diria essenciais para o país que queremos ser e vamos ser. Não adotamos modelos populistas, nem escondemos a realidade. Nada de esperar por milagres e contar com salvadores da pátria. Legenda Adriana Zanotto